Olá, você ligado no Ronda na TV, obrigado pelo carinho de vocês, está começando agora para toda Linhares e toda a região Ronda na TV, que é um programa de jornalismo prático, essencialmente jornalismo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, eu vou mostrar aqui hoje mais uma vez uma história que a comunidade está cansada de ouvir e muita gente faz questão de não ouvir, só ouve quando vai parar na delegacia. A história de o crime não compensa de jeito nenhum. Vocês lembram que ontem eu falei sobre Stepherson Bergami, lembra disso? Stepherson Bergami foi colocado pela polícia como estelionatário, ele vendeu alguns terrenos de forma irregular. Mostrei até uma foto dele ontem aqui e ontem mesmo ele foi preso pela polícia em Cariacica, trazido à cidade de Linhares. Nesta sexta foi apresentado para toda a imprensa. Eu tenho imagens dele, da apresentação dele? Se tiver eu quero colocar. Imagens do Stepherson. O Stepherson conversou com o repórter Cláudio Henrique, daqui a pouco eu vou trazer essa entrevista aí. Ele confessou, ele disse que vendia. Atenção você que comprava lotes ou comprou lotes no Pontal do Ipiranga. Se foi com este rapaz, procure a polícia. Quem está dizendo isso não é o Oséias Farias, não é a TV Sim, não é o Ronda. Quem está recomendando isso é a 16ª Delegacia Regional. Inclusive ele vai dizer daqui a pouco que está arrependido. Aí eu vou retornar àquilo que eu disse logo no começo do programa. A sociedade está cansada de saber que o crime não compensa de jeito nenhum. No mínimo, o Stepherson também já ouviu muito falar que o crime não compensa. Mas agora está lá na Delegacia respondendo. Vai ser levado ainda hoje para o presídio de Aracruz, que é para onde estão sendo levados os presos aqui da nossa região. Gente, hoje é sexta de Carnaval. E aí a Polícia Rodoviária Federal já considera assim. A Operação Carnaval começou, daqui a pouco nós vamos chamar a Juliana Dias. Ela tem informações, dando detalhes de como vai ser a Operação Carnaval. Mas eu tenho imagens de hoje do trânsito aqui da cidade? Eu tenho? Se eu tiver a imagem de hoje, eu já quero mostrar, porque a tendência é que o movimento aumente na BR-101, não é? Olha aí, está tudo muito tranquilo. Imagens de agora a pouco, tudo muito tranquilo. A ponte que dá acesso à cidade, aí já é o trecho lá na Polícia Rodoviária. E veja, a Polícia Rodoviária já está muito atenta com quem chega e com quem sai aqui da cidade. Então é aquela história, né? Ah, a Polícia Rodoviária é rodoviária, ela não é de repressão, ela não vai me pegar, eu vou transportar droga, eu vou transportar arma. Olha, não vai nessa não que a Polícia tem feito operações junto com a Polícia Militar. Ela tem feito operações com a Polícia Civil e muitas armas costumam ser apreendidas. Agora vamos dar uma olhada na situação dos veículos, né gente? Porque está desse jeito aí, mas a tendência é que o movimento aumente demais nesse sábado, domingo, segunda de carnaval. Tem gente que só sai na segunda, por exemplo, de carnaval. Então é assim que nós começamos o programa, mostrando o trânsito da cidade. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Por falar nisso, daqui a pouco, Edival Santana, que é responsável pela Secretaria de Segurança, vai falar conosco sobre o carnaval. Como é que vai ser, hein? Pontal do Ipiranga, tem polícia lá, gente? Gente, ó, o reforço já está lá, tem muito tempo. Isso é muito bom e a gente precisa dizer que o reforço tem funcionado. Eu quero chamar um giro de notícias, muita coisa aconteceu aqui em Soretama e hoje eu vou te mostrar nesse giro de notícias um pedaço de mau caminho. Põe no ar. O giro de notícias de hoje começa pelo bairro José Rodrigues Maciel, onde um jovem de 23 anos foi preso e confessou para a polícia que fazia parte de uma rede a serviço do tráfico de drogas. No ato da prisão, ele foi flagrado com maconha e dinheiro. Na casa dele foi encontrado um material farto para embalo de drogas. Um tablete com 790 gramas de maconha, 62 papelotes de cocaína, mais de mil reais em dinheiro, três balanças de precisão, medicamentos, um notebook, aparelhos de telefone celular, além de uma faca. Acusado foi levado para a casa de detenção de Aracruz. O delegado Fabrício Lucindo, que responde pelo município de Soretama, afirmou que são várias as informações que chegaram para a polícia civil do município depois da divulgação de imagens do veículo que supostamente serviu para transportar o assassino de um caminhoneiro em Córrego Alegre, sábado que passou. Trata-se deste astra preto visto na praça do bairro, exatamente na hora do assassinato de Roberto Santana da Silva. Moradores relataram que este é o carro de onde o matador saiu para executar a vítima. Até agora, a principal linha de investigação é crime passional. Ninguém foi preso. Desfecho de prisões feitas nesta quinta-feira. O grupo, composto por quatro pessoas preso pela polícia militar com arma e droga, seguiu ontem para o presídio de Aracruz e a Asis de Linhares. Eles foram encontrados pelas ruas da cidade, de acordo com a polícia, comandando o comércio de entorpecente. Na investigação, ficou comprovado que os menores são usuários. O maior de idade, que tem 18 anos, foi levado para Aracruz. Mais uma prisão de caçadores da Reserva Biológica de Sooretama. Dois homens foram presos no momento em que saíam da mata, na região conhecida como Córrego Culpido, na madrugada desta quinta-feira. A polícia descobriu alimentos que servem para atrair os animais, além de rifles, calibre 22 e caça animal. Também foi apreendido um veículo Honda CR-V com placas de Manaus, Amazonas, usado pelos caçadores. Os dois presos já têm passagem pela polícia e foram enquadrados pelo mesmo crime. Saindo do setor de polícia, nós encontramos esses pedaços de mau caminho. Ruas do bairro Planalto estão intransitáveis com muitos buracos. Os buracos foram encontrados nas ruas Adálio Fregona, Isaura Barcelos Sueiro, Odila Calmon, Maria das Graças Marinato, Manuel Correia e Sebastião da Silva Prat. Por causa da demora em resolver o problema, o vereador linharense Joel Celestrine, do PMN, encaminhou o requerimento à Prefeitura da cidade, pedindo soluções para o problema. Ele argumentou que são vias por onde passam o transporte público coletivo, veículos de carga, motociclistas e pedestres. A Prefeitura disse que os reparos pela cidade estão sendo feitos. E esses buracos receberão recapiamento nos próximos dias. Pois é, pedaço de mau caminho, porque não dá para caminhar, viu gente? Mas, de acordo com informações da Prefeitura, até o final deste mês, as ruas lá do bairro Planalto serão recapiadas. Esses buracos aí já não vão mais existir. Então, essa foi uma resposta para a nossa comunidade, importante. Retoma lá imagens para mim, lá da BR-101, por gentileza. Eu estou linkado com a Polícia Rodoviária Federal, que ainda dá informações. E eles veem o Honda lá, que legal, né rapaz? Está aí, ó. Saída e entrada da cidade, para quem está vindo de Vitória e saindo de São Mateus, também rumo à Vitória. O movimento tem de aumentar e a polícia já adiantou, hein? Ela vai pegar pesado com a situação de veículos. Ontem aconteceu um acidente, aconteceu um acidente próximo de Soretama. Já foi o primeiro, né? Porque ontem mesmo a polícia já deflagrou essa Operação Carnaval. Então, já tem número lá para a conta de Carnaval da polícia. É impressionante como é que acontece isso. Já perceberam como fica muito aflorado esse negócio de acidente no Carnaval? Não dá para entender, não é? Mas os homens da polícia, o contingente de policiais está dobrado também. Então, aposte na Operação da Polícia. Muitos veículos vão ser parados. A intensidade vai ser maior daqui a pouco, né? Ao longo da tarde desta sexta-feira. Onde, principalmente no sentido norte, o movimento tende a aumentar. São as praias de Guriri, Conceição da Barra, não é? As praias, inclusive, da Bahia, muito acionadas sempre. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco de volta, eu quero trazer informações do estelionatário que foi preso e apresentado para a comunidade. Eu tenho imagens dele? Deixa eu mostrar de novo. Ele deu entrevista, inclusive. Ele falou com a nossa reportagem. Ele falou esse aí, o Stefferson Bergami, que vendeu alguns lotes ali nas quebradas do Pontal do Ipiranga, em Guriri também. Ah, comprou lote em Guriri, não é? É bom ficar ligado nessa informação que vai ser dada agora, não é? Porque nós já tínhamos mostrado ontem, na quinta-feira, nós mostramos já e abordamos esse assunto. Hoje é o fechamento do assunto, depois de ter sido abordado por outros integrantes da imprensa também, não é? Já, já, eu volto com essas informações. Ronda volta já. Voltando então com o nosso programa, o maior programa informativo é esse aqui, viu, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar o estelionatário que foi preso. O que é que ele disse, hein? Será que ele disse assim, ó, vendi uns lotes no Pontal do Ipiranga. Será que ele fala isso? E de forma irregular. Será que ele vai dizer que está arrependido? Peraí, daqui a pouco eu vou mostrar. Juliana Dias tem informações da Polícia Rodoviária Federal, ela conversou com a Polícia Rodoviária e tem informações acerca dessa Operação Carnaval. Eu já disse que ontem aconteceram acidentes, não é? Já tem número para a conta da polícia. Já tenho essa informação? Já tenho a informação? Juliana Dias? Tenho já, né? Então põe no ar. Entre as datas comemorativas como o Natal e o Réveillon, o Carnaval é considerado pela Polícia Rodoviária Federal o período mais crítico e violento em decorrência do uso abusivo do álcool. Por isso, a fiscalização nas estradas será reforçada durante os dias de folia. A PRF inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2016, que vai se estender até a próxima quarta-feira de cinzas. Os acidentes que mais causam letalidade nas pessoas são as colisões frontais, né? Isso é devido ao excesso de velocidade, a ultrapassagem e o uso de bebida alcoólica. Então nós estaríamos focando a fiscalização nesses três tópicos, principalmente. O movimento aqui na BR-101 tende a aumentar a partir da tarde desta sexta-feira de Carnaval. E o efetivo da PRF estará a postos para abordar e autuar os condutores infratores. Por isso, é importante que os motoristas tomem alguns cuidados antes e durante a viagem. Fazer o check-up do veículo de documentação para não ficar na estrada com problemas, né? Estar à pressa, ir com calma, fazer o planejamento da viagem. Algumas outras dicas passadas pela Polícia Rodoviária Federal são viajar com os faróis dos carros e motos ligados, usar os cintos de segurança, capacete, ter a cadeirinha para crianças e prestar atenção nos trechos com maior índice de acidentes. Em Linhares, por exemplo, o trecho mais perigoso é o perímetro urbano do município, do quilômetro 140 ao quilômetro 150. Lembrando ainda que quem for pego dirigindo alcoolizado através do teste de alcoolemia terá de pagar uma multa de R$ 1.915,00 e ainda terá habilitação suspensa e ser impedido de seguir viagem. Então, o melhor a fazer é seguir as dicas para pegar estrada com segurança, não ter dor de cabeça e garantir não só esse carnaval, mas todos os outros que virão. Porque já tem gente que não comemora mais, né, Juliana? Obrigado pelas informações. Vamos colocar lá a entrevista que foi dada pelo Stefferson Bergamo, um estelionatário que foi preso em Cariacica, eu já disse ontem, hoje ele foi apresentado para a imprensa. Mas o que é que ele disse, hein? O repórter é Cláudio Henrique e ele entrevistou. Será que ele se arrependeu? Põe no ar. Quantos terrenos você chegou a vender? Olha isso, aonde? Em Linhares? Na região. Aqui em Linhares foi um só. E Guriri, por exemplo, você chegou a vender um terreno? Não, não, Guriri, nunca vendi terreno em Guriri, não. E há quanto tempo você praticava esse tipo de ação? Isso tem, não tem muito tempo, tem pouco tempo. Quando eu me envolvi com pessoas erradas, e eu me arrependi, você vê que eu não tinha muito tempo, que eu não fazia mais nada de errado. Bom, a polícia disse que aqui em Linhares, especificamente Pontal do Ipiranga, se deu prejuízo a um casal de pelo menos 25 mil reais vendendo um terreno que não era seu lá. Você confirma isso? Confirmo. O que você fez com o restante do dinheiro? Parece que 7 mil estão bloqueados. Estão bloqueados, estão bloqueados sim. Estão bloqueados. E o restante? O restante, a gente usa, né? Você já gastou esse dinheiro? A gente gasta. Mas o terreno de Pontal do Ipiranga, no caso, foi porque eu conheci essa pessoa já, amigo meu de infância, tinha o terreno lá, e falou que era terreno de doação, certo? E eu acabei pegando, mas sabendo que estava mais ou menos enrolado. Mas eu fui na prefeitura, transferi o PTU, coloquei água no meu nome. Estava tudo em seu nome? Estava tudo no meu nome. Então, como que eu não ouvi falsificação? Eu não falsifiquei documento nenhum. É tudo verídico, em cartório, reconhecido firme e tudo. Há denúncias contra você também na grande vitória? Várias denúncias, inclusive de você ter comprado um imóvel e pago com alguns cheques que, posteriormente, não tinham fundo. Não, não é questão de ser em fundo, porque eu comprei a casa, eu esperava receber um dinheiro que eu estava para receber, só que não deu certo, devolvi a casa. Certo? E essa pessoa está querendo ressarcimento do tempo que eu fiquei com a casa, mas não cheguei a morar. Você tem noção dos crimes que você cometeu? Ah, claro que a gente tem, né? A gente tem que ter consciência. A gente tem que ter consciência e assumir os atos, né? Está arrependido? Quem não se arrepende de estar preso? Quem vai querer ficar preso? Gente, o direito é impressionante. Sabe por que o direito é impressionante? Porque ele depende de explicações e, dependendo das explicações, as pessoas até, né, se livram de crimes, reduzem pena. É impressionante. Será que diz o delegado Rômeo, hein, que vai fazer esse inquérito e agora o delegado Rômeo tem que embasar bem o inquérito? Está dizendo que o cara é estelionatário, né? Então, agora tem que embasar. Bota aí, Rômeo, o delegado, põe no ar. O caso que ocorreu em Linhares, ele apresentou uma proposta em um site desses de anúncio de vendas de imóveis e a proposta era realmente tentadora e o que acabou seduzindo a vítima a entrar em contato com ele para tentarem entrar em acordo. Após esse primeiro contato, a vítima ainda, pelo que ela nos relatou aqui, ela ainda tentou verificar se as informações eram corretas e não percebeu nenhum indício de ilegalidade, de irregularidade com o imóvel. E acabou entrando em acordo com o estelionatário, com o suspeito, e acabou firmando o contrato de compra do imóvel que não era dele. Agora o que chama a atenção é que a vítima conseguiu agir rápido e pelo menos parte desse dinheiro foi recuperada por enquanto. Assim que a vítima registrou o boletim de ocorrência aqui, eu fiz uma representação perante a justiça pedindo o bloqueio da conta bancária que foi utilizada e a justiça conseguiu bloquear aproximadamente um terço ou um quarto do valor que havia pago. Há ocorrências inclusive de crimes como esses na Grande Vitória também. Para que pessoas, moradoras aqui de Linhares e região que estejam vendo a reportagem não caia em golpes como esses? Que orientação o senhor dá? Ficar muito atento a essas propostas tentadoras porque sempre que aparece uma proposta desse jeito, com o valor bem abaixo do mercado, existe uma possibilidade de que haja algum interesse escuso por trás disso. Pois é. Então agora esse delegado vai embasar. Será que vai conseguir provar a culpabilidade do estelionatário? Aí tem gente se perguntando, mas poxa, o OZ está defendendo? Não. Eu volto a repetir para você que o direito é impressionante. ele precisa de boas argumentações, não é? Precisa de boas argumentações. E hoje em dia nenhum bandido, ninguém acusado de crime está ileso disso, não é? E é leigo também. Não tem isso mais. Os caras sabem, entendem, é mais ou menos por aí. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar fotos. Eu tenho essas fotos aí já do acidente lá de Soretama? Cadê? Mostra lá. É o primeiro que vai para a conta da Polícia Rodoviária Federal, ó. Dá só uma olhada. Foi ontem em Soretama. Ih, rapaz, eu conheço esse rapaz, ó. Eu conheço esse menino, ué. Pois é, estava lá ajudando. Sem dúvida alguma estava ajudando. E aí o corpo de bombeiros para ajudar a recolher vítimas e coisa e tal. Foi no quilômetro 127. Então é o primeiro da Operação Carnaval. E já tem números para a conta da Polícia Rodoviária. Ô, gente, eu volto daqui a pouco. Eu vou mostrar, aliás, vamos falar sobre o Carnaval do Pontal do Ipiranga. Sexta-feira de Carnaval. E esse assunto deveria ser abordado aqui. Volto já. E olha só quem está me visitando hoje. Tudo bem, Edival Santana? Tudo bem, José. E nós vamos falar sobre o Carnaval do Pontal. Imagens do Pontal, então, para a gente conversar sobre isso e mostrar para o povo linharense que, olha aí, ó, reforço da polícia, né? Já tem lá o reforço tudo certinho. Edival, esse reforço está funcionando bem? Porque já tem vários dias lá, né? Sim, José. Esse reforço está funcionando bem já praticamente mais de 20 dias. Então, com o efetivo de policiais lá 24 horas, de segunda a segunda, tanto no Pontal do Ipiranga, como Regência, como também lá em povoação. Então, esse ano nós tivemos um bom reforço, um bom planejamento. Eu diria que o Coronel Alex, que é o comandante da Polícia Militar do nosso estado, do nosso estado, do Minhares, né? Espero que seja um dia no nosso estado. Ele tem feito um bom planejamento, viu, José? E isso tem dado uma garantia muito boa para a segurança do município. Edival, estou vendo aí banhistas e aí me faz perguntar sobre os guarda-vidas, né? Essa imagem é muito importante de guarda-vidas e voto importante nisso, mas vamos lá. E os guarda-vidas, hein? Os guarda-vidas estão atuando tanto na Praia de Pontal do Ipiranga, quanto em povoação, Regência, Praia de Três Pontas e também no Parque de Lagoas. Nós não tivemos ocorrência, né? Ainda não, graças a Deus. Não, sem nenhuma, tá? Nosso guarda-vidas estão realmente atentos, estão fazendo um bom trabalho. O Coronel Everett com o Marinho, o Fábio, estão fazendo um bom trabalho e, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência até agora. E os guarda-vidas estão lá, nessas nossas praias. Temos lá também os surfistas, que ontem eu estive lá pessoalmente. Estava vendo um embate de surfistas e banhistas, que estavam no mesmo local. E acertamos com a diretoria do surf. Eles ficaram um pouco mais à esquerda, para que deixe onde tem maior aglomeração do banhista, livre para o banhista. Então foi bom, pacífico, foi uma coisa excelente, tá? Eu estou vendo aqui essas imagens e me faz pensar o seguinte. É, Pontal tem vários locais, né? Tem quilômetros de praia. Então não tem esse negócio do cara querer, não, aqui é do banhista e tal. Tem que ter a área reservada ali, todo mundo respeitar para todo mundo, né? Exatamente. Foi isso que a prefeitura fez. Foi isso que nós fizemos. Sentamos, ouvimos o que o surfista está querendo. Determinamos a área, ficou excelente. O local que eles vão ficar, eles vão atender muito bem os surfistas. Os banhistas também. Os guarda-vidas estão em toda a orla. Acertamos também os carros de som, delimitamos com placas. Onde os carros de som querem? Querem mostrar o seu carro potente, som potente? Tem um local reservado. Na rua, não. Na rua, se estiver na rua, será prendido o rei, que só depois do carnaval será liberado. E foi bom você tocar nesse assunto, porque tem gente, olha aqui, tem gente que vai para o Pontal e acha assim, não, lá eu posso. Pontal é Pontal. Não, Pontal também tem lei de trânsito. E a polícia está atenta junto com a Guarda Municipal. Isso aí tem que ser dito. Sim, a nossa Polícia Militar com a Guarda Municipal está atento. Nós estamos lá com o Tenente Júnior, que está fazendo um bom trabalho lá. Então, é o seguinte, o Zéia. O carro de som, ele quer mostrar o seu som, exibir o seu som? Tem local. Tem o local próprio, virado e cruzado para o mar. Não vai trazer perturbação para os outros. Inclusive, não é só o carro de som, viu, Zéia? Também o vizinho. Ninguém tem direito de perturbar ninguém. Essa lei é clara. Aquela máxima antiga. O seu direito termina com o começo meu. Então, o vizinho, se estiver com problema, que não consegue também, o carro de som não, o vizinho também, é só ligar para o DPM lá, que já estão, ninguém pode perturbar ninguém. E não tem horário também. Ah, porque até as 10 da noite. Não existe. Onde está na lei que até as 10 da noite eu posso tumultuar? Não existe. Eu mostrei a imagem, inclusive, do DPM. É para lá que você vai ligar. Tem aí a imagem, no começo, logo. Aqui, olha aí, ó. É para aí que você vai ligar. E aí vai ter todo o aparato policial lá, para que você possa ter o seu problema resolvido. Ô, gente, eu quero agradecer o Edival. Muito obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, aos ouvintes, que os baderneiros, procurem evitar essas nossas praias, porque a Polícia Militar vai fazer blitz, e a Polícia Militar está fazendo um trabalho excelente. Então, procurem evitar. Evite nossos balneários, porque baderneiros não serão bem aceitos na nossa região. Isso é muito importante. Obrigado, hein? Obrigado. Eu quero aproveitar o Edival, que a gente já vai se despedir. Eu quero as imagens de novo da BR-101. Coloca lá para mim, por gentileza. Só para eu mostrar aqui, olha, está tudo pronto para o Carnaval, gente. O movimento é pequeno, mas vai aumentar na parte da tarde, seguramente. Principalmente no sábado, domingo, segunda, terça, tem gente que vai sair mais tarde, para você não fazer parte da estatística. A estatística, inclusive, que já tem número. Mostra lá aquele acidente que eu mostrei de ontem, que é o primeiro já registrado nessa Operação Carnaval. Já é o primeiro registrado. Polícia foi lá, teve vítima, inclusive. Eu tenho aí, cadê? O acidente de ontem de Soretama, né? O acidente de ontem de Soretama, que eu já mostrei aqui hoje. Não tem aí? Não tem? Eu tenho essas imagens, sim. Aconteceu ontem, foi no quilômetro 127, né? Quilômetro 127. Chega que a informação, isso é bom, né? Não teve vítima. Aliás, as vítimas foram leves. Não teve vítima fatal. Não teve... Aí, ó. Não teve vítima fatal. É isso aí. É disso que eu estou falando. Foi o primeiro já que entrou para a estatística. Não seja você parte dessa estatística ruim de Carnaval, gente. É. Então, olha, o melhor que tem a fazer é respeitar a sinalização de trânsito, olhar o seu carro. Melhor que está tendo. E assim eu vou me despedir do nosso programa, dizendo a você, vou pegar 10 dias de férias, mas estarei de volta logo em seguida. Um abraço para você. Edival, grande abraço. Bom Carnaval para todo mundo. Até daqui a alguns dias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.